Olá queridos amigos, buscando uma religião que desaguará numa vida sábia, primariamente no lar e consequentemente na sociedade, Davi toma seu próprio exemplo para falar ao povo de Deus. Vivam sabiamente, rejeitando o mal e sendo fiéis a Deus na terra. Jesus declarou que a boca fala do que está cheio o coração, em Mateus 12,34. E é interessante que Davi, ao iniciar seu salmo, diz Cantarei a bondade e a justiça, pois aqueles que se dedicam a viver sabiamente no reto caminho vão exalar esse cheiro de vida, bondade e justiça. Davi é intencional ao falar que é preciso se atentar sabiamente ao caminho do que é perfeito, ou seja, é preciso saber escolher para escolher o caminho do bem e não um caminho que conduza ao erro, ao pecado e à maldade, pois viver de maneira que honre os céus não é uma disposição natural do coração humano. A decisão de viver corretamente diante de Deus começa, sabe onde? No próprio lar. Ellen White diz que a melhor prova do cristianismo de uma casa é o tipo de caráter gerado pela sua influência. As ações falam mais alto do que a mais positiva profissão de piedade. Ao falar da visita do Senhor em sua casa, Davi relembra a interação pessoal da família com Deus, consequentemente, a importância do culto familiar, pois assim, em família, crescerão em graça e em retidão. Depois de trazer à mente a importância de viver de maneira sábia, principalmente no lar, Davi apresenta o caminho de todo aquele que busca viver a vontade de Deus. Não basta escolher viver no caminho da retidão e da justiça com o coração sincero. Não basta buscar pelo viver correto, mas é preciso ter uma atitude de distanciamento consciente daquilo que é perverso, daquilo que é mal e daquilo que não se harmoniza com o reino de Deus. A disposição do coração humano é para aquilo que é mal, para aquilo que não agrada a Deus. Isso é o natural. Por isso, é imprescindível que aqueles que procuram viver sabiamente estejam em contato com os que são fiéis a Deus na Terra. O relacionamento entre os filhos de Deus, que estão há pouco e há mais tempo nessa jornada de viver de acordo com o reino de Deus aqui na Terra, permite diversas trocas de experiência, permite conhecimento, e assim eles podem se auxiliar, podem se apoiar, se repreender em amor e com a graça de Jesus Cristo podem ser aperfeiçoados. Deus tem o propósito de que seus filhos vivam sabiamente aqui na Terra, que ao orar no dia de hoje, você peça a Deus para ter o olhar de Cristo, para discernir entre o que é bom e o que é mal, o poder para rejeitar o mal e a força para fazer o bem. Ótimo dia, na presença do Pai Celestial.